Um segundo semestre repleto de aventuras com as diversas provas da Mitsubishi, um show de adrenalina e emoção. O segundo semestre será repleto de eventos para quem curte as emoções off-road. As provas 4x4 da Mitsubishi reúnem desde famílias que gostam de se aventurar em belas regiões a pilotos que querem acelerar e levantar poeira. Várias etapas serão realizadas em diversas cidades do interior de São Paulo e nos estados do Sergipe, Paraná, Ceará e Rio Grande do Sul. A marca promove competições e passeios 4x4 para que seus clientes conheçam belos lugares e aprovem toda a tecnologia e conforto de seus carros com a companhia da família e amigos. O rali de regularidade da Mitsubishi Motorsports terá ainda seis etapas no ano, passando pelas cidades de Aracaju, em Sergipe, Curitiba, no Paraná, São José do Rio Preto, São Paulo, Fortaleza, Ceará, Campos do Jordão, São Paulo e ainda Mojiguassu, também em São Paulo. A prova no vizinho estado sergipano será no próximo dia 5 de agosto. Na prova, o objetivo é manter-se dentro do tempo de velocidade estipulados pela organização. Não é necessária experiência nem nenhuma preparação nos veículos. Já o Mitsubishi Aldo mescla o 4x4 com atividades esportivas e culturais. Serão três etapas no segundo semestre nas cidades de Curitiba, no Paraná, Campos do Jordão, em São Paulo e Mojiguassu, também em São Paulo. As equipes são formadas por dois carros 4x4 e até dez pessoas, garantindo diversão para toda a família. Para quem gosta de acelerar, a Mitsubishi Cup é o rali cross country de velocidade mais tradicional do país. As provas são sempre com muita emoção e adrenalina e as quatro próximas etapas serão decisivas para o campeonato. Além do cross country, os pilotos terão pela frente uma prova de endurance em Cordeirópolis, São Paulo. Eles irão encarar a primeira prova noturna da história em Magda e Votuporanga, São Paulo. E ainda enfrentarão a etapa dupla em Indaiapuba, também interior de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto